Mais forte, fortíssimo, a Sra. de Nossa Senhora, lá vai ter mais forte, fortíssimo e abatecendo. Queridos filhos, com grande alegria, com grande sabedoria, hoje nós envenciamos um tempo especial, que é o tempo de olharmos dentro do nosso coração e enxergar essa presença linda da misericórdia divina em nós. A cada um que se passa, nós precisamos dar passos em construção da paz, do amor, da justiça, da esperança e da igualdade e da fraternidade. Na verdade, Jesus misericordioso é quem nos chama a uma vida de santidade. Só Ele consegue abrir os olhos de nossa fé, de nossa alma, de nosso coração, para que possamos verdadeiramente caminharmos ao encontro dos Seus lindos e ensinamentos. Que somos feitos? Nada. Mas muitas vezes o homem está tão vazio, tão pequeno, que ele se esquece de se colocar na presença de Deus. Como neste momento, quando vocês estavam e estão aqui em oração, é o momento que você está na presença de Deus. É o momento que o céu se faz presente aqui. É o momento que a nossa alma, o nosso coração, todo o nosso ser, se envolve com essa plenitude do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da luz de Deus. E é tão importante este momento de oração para o mundo. Porque há muita pouca oração em mundo. Nós poderíamos dizer, será que o mundo ora? Será que o mundo está em vigília, em oração? E eu respondendo para vocês, nem todo mundo, nem todos os homens, nem todos os corações, estão tendo a alegria de compartilhar, de viver este momento de graça. É um momento diferente. É um momento de paz. Hoje, quando vocês se reuniram aqui, nessa pequena cabela, que nos agoram com tanta unção, porque o amor de Deus, este amor que nos traz essa unção, essa graça da perseverança, de uma vida nova, vocês que tiveram a graça, de viver o início de um ano novo na presença do misericórdia, que é Jesus. E o que Jesus pediu para nós foi bonito demais. Porque não existe nada mais importante na vida do que a humildade. Inclusive, é algo que eu, Maria, vejo em cada cantinho deste vale, que é a humildade. Nós sempre vivemos nessa humildade, partilhamos nessa humildade. É muito simples. É muito diferente daquilo que o mundo quer ver. Muitas vezes até nós poderíamos, nos questionamentos, em tesouros, modernos, íntimos, entre você e Deus, você pensar, Senhor, por que tanta simplicidade? Porque é a presença de Deus. E é onde há a presença de Deus, o ar nos traz a simplicidade. Mesmo diante das batalhas, das dificuldades, de um homem que hoje está cada dia mais cercado do orgulho, da vaidade, do egoísmo, de um homem que não tem a coragem de lavar seu rosto com a brevitude do Espírito Santo. Porque às vezes é muito fácil lavar o rosto com a água, o difícil é lavar o rosto com a presença do batismo, do Espírito Santo, e ter a felicidade de enxergar os valores do mundo. Até que neste momento, o homem, ele valoriza muito mais aquilo que ele vê, o que é que ele sente, ele valoriza muito mais o poder, o dinheiro, por exemplo, a família, o filho, a esperança, a caridade, a paz que seu coração sente. E onde nós precisamos valorizar é aquilo que o nosso coração sente. porque aquilo que o nosso coração sente, só Deus, só Deus conhece. Só Deus pode tocar. E nós tocamos quando nós estamos em estado de graça, estamos na presença de Deus. O ouro e a prata não podem comprar para nós um momento de oração como este, um momento de unidade como este. um lugar em que a gente vê que as crianças, elas têm a alegria de orar. Elas querem estar presentes na oração, elas querem participar. Elas sabem que isso é importante, porque o lugar que elas vivem, a essência, é a oração. O pão que você tem, o alimento que você tem, é fruto da sua oração. As graças que você tem, as bênçãos que você tem, a providência que você tem, é fruto da oração. Coisa bonita, vocês entrando aqui nesta pequena casela e agradecendo a Deus pela providência desta chuva, deste dia, desta tarde, deste novo ano, que é o ano que vem para que a gente possa estar nas encranhas do coração de Jesus. Permitir que a gente esteja nas encranhas do coração de Jesus, misericordioso, porque o mundo precisa muito da misericórdia. Talvez, a humanidade não perceba aquela humanidade que não vigia, que não mora, que não tenha preocupação de alimentar seu coração, alimentar sua alma, fazer o bem, ser feliz pelo bem que você faz. Mas, para você que está viciando o acontecimento do céu na sua vida, que é o plano de Deus, o que é mais importante para você hoje é viver tudo isso, é abraçar esta fraternidade, é viver esse amor, é vencer todas as indiferenças, porque o demônio, ele percebe o bom filho de Deus, este o demônio percebe, porque este está com o seu rosário, nós vencemos os ataques, as abadinhas, as fraquezas, o recado, então, quanto mais você quer ser de Deus, mais você tem que orar, permanecer em estado de graça, e oração não é só oração, aquela palavra pronunciada, mas a oração, a refeição que você produz no mundo, você diz Jesus, você tem que viver a presença desse Jesus, se você diz Pai nosso que está atrás do céu, você tem que viver a presença desse Pai nosso, que está no céu, que está na terra, que está em todo lugar, este Pai nosso, Ele doa, porque é Pai, este Pai nosso que nos profitecia para o nosso dia a dia, com o alimento, este Pai nosso que dá força às famílias, você que tem sua família, presente de Deus para você, você que diz Espírito Santo, e o Espírito Santo faz presença do seu ato, você tem prudência nos seus atos, porque hoje o homem, ele não pode cair também na verdade que não tinha, nós temos que ter prudência, até onde podemos ir, de que forma podemos ir, vai fazer bem para nós, vai fazer paz, trazer paz para a nossa alma, tudo o que nos perturba, não é bom para nós, então, não vem de Deus, o Deus está sempre querendo te perturbar, mas aí no momento que você ouviu Jesus falando para você, é o âmbito da misericórdia, mas é a humildade, porque quem tem humildade, quem tem confiança, nada te perdoa, Deus é maior, vocês que em vários momentos cantam, dizem, o Senhor é santo, o Senhor é a luz da minha vida, então se Ele é, o que você vai ter medo? O que você vai te conquistar? Ele é, Deus faz, Deus fez em mim maravilhas, então Ele fez, não vai fazer, Ele fez, Ele faz, Ele está fazendo, assim também é na vida de vocês, Deus faz na vida de vocês, obras lindas, maravilhosas, Ele faz, vocês são todos os soldados que Deus escolheu para ser instrumentos de vitória, e vitória pelo coração, ninguém chega ao céu sem oração, porque a oração é a nossa força, quando a gente ora, nós somos todos, quando a gente ora, nós somos sábios, quando a gente ora, nós somos humildes, serenos, nós somos sábios, a oração traz para nós uma sabedoria, principalmente a sabedoria do cimento, para que questionar? Os erros não merecem ser questionados, merecem ser corrigidos, nós devemos questionar o erro, nós temos que evitar o erro, corrigir, Deus quer a vida nova, Deus quer que o homem continue a vida inteira, pensando que nós teremos um tempo enorme de misericórdia, esse tempo, será um tempo precioso, porque não será para sempre, mas chegou o momento que Jesus vai vir ao invés de cada um de nós, e neste momento, Jesus, nós temos um desejo de plantar, nós já plantamos agora, nós vamos ter que colher o que nós plantamos, não será que nós vamos ter visão do Filho de Deus, vamos conseguir entender o plano de Deus, hoje mesmo, muitas pessoas que não têm a sabedoria de ver o plano de Deus na terra, a voz de Deus no mundo, a Palavra de Deus sendo vivenciada em corações de homens, jovens, crianças, para o trabalho que é o exemplo, que é fácil falar, é fácil ler, difícil é ver a Palavra de Deus. Jesus pede para nós, viva, viva, aí é que nós somos surpreendidos, como Ele ensinou para vocês no início do amanhecer deste ano, que nós somos surpresos pelos desenhos de Deus, que nós estamos acostumados a querer a nossa vontade, diante de Deus nós fazemos e devemos fazer a vontade dele. Então, nós hoje estamos conscientes depois de um ano pernício da paz, mesmo sendo difícil, dificuldade existe para quem não acredita, porque Ele coloca sempre a razão, esquece da oposição. E a razão, ela pode se fraca, para nós, em contas exatas, com o que está acontecendo, mas é o sentimento que pode mudar o acontecimento. por exemplo, hoje você vê uma realidade familiar dolorosa, triste, e nunca você pode dizer que tem uma decadência nas famílias de hoje, mas com o coração e com a palavra do Senhor, você pode mudar a direção das famílias, basta você acreditar, você acredita, você faz a mudança, você faz vida nova para a sua vida familiar. A vida familiar é a vida de santidade, é vencer, e vencer, vencer todos os dias. Então, o coração traz sabedoria a nossa razão. Se você tiver só razão, você nunca vai receber isso. Você vai ser sempre incrédulo, tudo vai ser impossível, você nunca vai encontrar luz, mesmo que a resista. Você sempre vai ter medo de deixar essa luz brilhada, até porque muitas pessoas têm medo de mudança. Para que a gente viva uma vida nova, nós temos que mudar. O que o céu está pedindo para nós aqui? Não passa. Quantos de vocês que não sabem orar e hoje oram, que não sabem amar e hoje amam, não tinham sabedoria para perdoar e hoje perdoaram, não tinham crescimento espiritual de conhecimento da vontade de Deus e hoje vivem esta grande realização do plano de Deus, aceitarem a vontade de Deus, os desejos de Deus. Então, quem acredita, vê essa luz, cresce. essa luz cresce junto conosco, porque essa luz é Deus, Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, Deus é tudo que nós precisamos. Quando nós vamos crescendo, essa luz vai diminuindo cada vez mais. Por isso que Jesus disse que em caminho não andará nas trevas, não andará nas trevas, e é verdade, só andam nas trevas aquilo que nega Jesus, que nega a presença de Jesus nos corrigos. E hoje a razão leva o homem a negar essa presença de Jesus nos corrigos. Quando muitas vezes eu não acredito que é possível mudar a direção deste mundo, porque quem faz este mundo somos nós, os filhos, a imagem, a semelhança de Deus. Cada um, eu, Maria, a mãe, os seus filhos, os jovens, as crianças, nós direcionamos o mundo. Se nós direcionarmos o mundo à realização da vontade de Deus, este mundo é o mundo novo. Basta a gente viver a presença de Deus. O que hoje dói é saber que o céu está tão perto e que o homem é tão distante, porque ele se leva pela razão, pela terra e esquece da essência, a vida, a vida interna, a vida espiritual, o sentimento maior do nosso coração, a voz de Deus em nós, a nossa alma, os olhos de Deus em nós. Então, neste momento, permiti que essa misericórdia aconteça neste bar no Brasil, no Brasil, há muito tempo que Jesus misericórdia e o outro tem dado para nós essa grande arma de salvação. Cabe a nós, cada um de nós valorizar. Quando o homem ficar cego a essa misericórdia, ele ficará cada dia mais em sofrimento, porque essa misericórdia reabra os nossos olhos a felicidade que é Deus. Por isso, eu compreendo de casa que eu quero abençoar todos os Espíritos. Mãe de bondade, Mãe de bondade, Nossa Senhora de piedade, queridos filhos, que eu abençoei esta linda parêntia que são dos corações que presente os filhos de Deus, os filhos da Mãe de Deus, abençoados, infinitamente abençoados por Jesus misericordioso, iluminados infinitamente pelos filhos do Santo, a crescer na louvidade. é um tempo de ser humilde. A humildade é a nossa grande vitória. Nos faz vencer o ego, nos faz vencer a preguiça, nos faz vencer todas as luminárias e cenárias do mundo. Então, siga em frente, seja humilde, aceite o plano de Deus nos conhece. Realize esse plano com amor, sinta-se feliz por fazer parte deste plano do Senhor, a qual Ele nos chama a vida de santidade. Agora, abençoados os aniversariantes, vocês que estão enfrentando suas mãos de vida, muita paz, abençoam cada coração no presente, todos permaneçam sobre a bênção do Pai, abençoam os filhos, abençoam os filhos. Que eu abenço essas flores, velhíssimas, com vocês, com tanta fé, levem para a segunda libertação de tantas liberdidades, principalmente espirituais, do que é o que é o que é Jesus em prova da linda humildade que é o coração de Jesus. O céu ama todos nós, o céu chama e eis a dia serva do Senhor. Ela vai subir. Vença a Mãe. Nós, nos vamos a Mãe. A Mãe. A Mãe. É a Mãe. A Mãe. E aí